Olá meus amigos, minhas amigas do LSC Concursos, estamos aqui para apresentar o nosso décimo primeiro guia de estudos dessa super preparação que foi para a Polícia Federal Área Administrativa. Eu tenho absoluta certeza que se você conseguiu chegar até nesse momento, cumprindo as metas, você hoje é um concurseiro diferente. Então eu desejo os meus parabéns para você. Eu sei que não foi fácil, mas chegou nesse momento aqui, cara, você está top, top de linha. Parabéns, hein? Está certo? E você ainda que não se matriculou no nosso curso, novidades, nós já abrimos a turma 2, a turma 1 foi encerrada. A gente vai falar sobre isso já, já. Então vem cá, vamos estudar aqui, vamos lá, passar as metas para vocês. Hoje, dia 26 de agosto de 2013, PF Administrativo, né? Então está aqui, estudar com antecedência e foco, né? Atenção, gente. Ó, este aqui deve ser o concurso do segundo semestre. Ele deve ser publicado de tal em setembro, está certo? Nós estamos em agosto, final de setembro deve ser publicado esse edital, aproximadamente início de outubro. Nós fizemos a turma 1, ok? Nós temos agora a turma 2, que está iniciando. Cara, papo reto, você estuda para vários concursos. E a turma 2, está certo? Que estão com matrículas abertas, tá? Inicia o Personal Coach dia 9 de novembro de 2013. Pronto. É aí. Pessoal, pessoal, professor, e o pessoal da turma 1, professor? Da turma 1 você tem esse acesso, você vai ficar esse acesso. A partir de setembro, nós iremos fazer uma bateria de exercícios, tá certo? Eu quero chegar no dia da prova, cara, vocês aí terem aí exercícios de diversos professores, principalmente das minhas matérias aí, uns mil exercícios para vocês, cara. Papo reto, avançado, legal? Então, vem conosco, vem conhecendo essa proposta pedagógica, que você não vai se arrepender, né? Meus amigos, então, aqui, ó, isso aqui é o Personal Coach da turma 1, que não está com as matrículas abertas, e se você quer se matricular, se matricule já na turma 2, as inscrições estão abertas, você vai ter dezenas e dezenas de videoaulas à sua disposição, e o acompanhamento pedagógico. O estudo de metas será iniciado no dia 9 de setembro. Gente, ó, visão espacial para você, se você tem uma visão tática do que você vai estudar durante a semana. Então, segunda-feira é a meta de gestão de pessoas, terça-feira administração pública, quarta-feira constitucional, quinta-feira administrativo, sexta administração pública, e sábado, arquivologia e domingo é o dia da revisão. Pronto. Então, você sabe que essas são as suas metas a serem batidas, cumpridas, durante a semana. Aliás, quais são as disciplinas que você iria estudar? Agora, com você. Está vendo esse cara aqui? Sugestão para você, cara. Você vai pegar, imprimir esse cara, recortar, e colocar na geladeira. Está vendo aqui, ó, 119, 120, 136. Cada um desse aqui, uma aula. Uma videoaula. E chama a família, está certo? Faz um acordo psicológico com a família, tá? E ajude, fala, me ajude a me cobrar, a me esforçar para me cumprir essas metas. Então, segunda-feira, cara, está aqui, ó. Atendimento ao público, comunicação, relações interpessoais, trabalho, equipe, comunicação interna e externa. Cumpriu a meta, você vai lá e tica. Meta cumprida, missão dada, missão cumprida. Todas elas, cara, todas, todas. Está certo? Faça isso. Inclusive, hoje, no encerramento, eu vou falar para vocês do programa Concurseiros, que nós entrevistamos o Ronaldo, que é conselheiro substituto do Tribunal de Contas, um concurseiro profissional que conseguiu chegar no topo, no topo, topo da hierarquia dos concursos. Ele conseguiu, ele conta das dificuldades, ele conta das alegrias, e pode ter certeza que ele seguiu também uma estratégia. E essa estratégia nossa aqui é uma estratégia muito bem sucedida. Ok? Então, essas aqui são as metas que você deve cumprir durante a semana. Uma a uma, no total, 992 minutos. Perfeitamente possível você cumprir essas metas na semana. Relatório de progresso. Inicialmente, nós fizemos um projeto pedagógico de 10 semanas. Prorrogamos para 12 semanas, está certo? Na próxima semana, a gente vai fazer mais um personal coach. Vamos passar quase 10 mil minutos de horas estudadas. Já estão quase 10 mil. 9.997. Papo reto, cara. Você não se sente diferente agora? Não é isso? Isso é projeto pedagógico. Assim que você fica competitivo, assim é estudar com orientação, disciplina, foco. Com isso, você diminui aquele tempo do início do estudo até a glória da aprovação. Todos os dias eu recebo e-mails de alunos aprovados no Brasil todo, cara. Eu queria fazer a leitura de todos eles aqui, mas eu não consigo porque são muitos e-mails, graças a Deus. Professor, e no domingo? Domingo é o dia da revisão. Professor, como assim, professor? Que domingo é o dia da revisão? Domingo, você tem que separar um dia para você revisar. Passa em concurso público o aluno que faz o quê? O aluno que fixa mais conteúdo. Professor, qual que é a metodologia mais eficiente para fixar conteúdo? Não tenha dúvidas. Qual que é? A revisão. Essa meta do domingo, papo reto, é a mais importante de vocês da semana e é mais fácil de ser cumprida e é a que menos é cumprida. É. Então, cara, lembre-se. Revisão, revisão. E aqui a gente usa a regra do loop. Você vai revisando o conteúdo, vai dando um giro, ó. Você termina o curso vendo a aula três, quatro, cinco vezes. Sempre lá no seu cadernão, que é o seu instrumento de estudos. Ok, galera? Então, está aí para vocês aí. Então, domingão, você vai revisar das aulas 57 a 76. Está certo? Feito isso, você está liberado para você curtir o domingão com a patroa, com o sogro, com a sogra, levar seus filhos no parque, no cinema, jogar bola, fazer seu churrasquinho. Enfim, você também é um ser social e precisa ter essas atividades, né? Vamos falar do programa Concurseiro. Está vindo, só um pouquinho. Olha lá, está gravando. Manda um Skype para ele, um Face aí. Um, dois, três, já. É, opa, toda vez que eu assisto essa vinheta do Concurseiro, eu fico feliz, cara, né? É um programa, é um sonho nosso de vida. E eu quero falar para vocês do programa o seguinte, ó. O programa, ele roda todo domingo, está certo? Às 17 horas, horas de Cuiabá, que é a nossa série. Nós ficamos em Cuiabá, com muito orgulho. Só que agora nós arrumamos um esquema no YouTube, que nós vamos também passar o programa ao vivo, está certo? No mesmo horário no Brasil. Então, é só você entrar lá na nossa página, lá no site, lá no cantinho superior direito, Concurseiros, clicar lá, que a partir de domingo, às 16 horas, horário de Brasília, às 16 horas, horário de Brasília, você também poderá assistir o programa Concurseiros em tempo real. Olha aí, em tempo real, cara. Papo reto, ó. E assim, cara, a gente faz várias promoções, brincadeiras durante o programa, né? E aí vai estar valendo, tá? Eu já estou preparando aqui uma equipe de suporte para ficar sempre domingo aí, nesse horário aí, para acompanhar nossos alunos aí, do programa Concurseiros, que eu falo para você, que é uma realização pessoal, tá? Do professor Luiz Antônio. Eu adoro fazer esse programa. É claro que cada programa que a gente faz é melhor do que o outro, a gente vai passando por um processo de melhoria. E o programa Concurseiros, cara, é feito por concurseiros, cara. É muito importante isso. Por exemplo, ó, lá eu falo o seguinte, oportunidades. Olha só o que eu comentei lá no programa. Senado aprova projeto de lei que cria 2.622 vagas. Cara, quer ficar competitivo? Não é estudar na ordem, é publicado, cara. Olha só. Comece a estudar quando as vagas iniciam a ser criadas. Por quê? Olha, quando? Porque pela nossa Constituição, cara, a forma de provimento dessas vagas é através de concurso. É isso que você está fazendo. Olha só quais são as vagas, ó. Ó, analista de controle interno do SUS, 1.200 vagas. Técnica administrativa do meio ambiente, 400 vagas. Analista técnica administrativa da SUFRAMA, 89. Técnica administrativa da ANVISA, ó, 93. Com certeza, todos os cursos de técnico, nós teremos curso online, com certeza, né? Agente administrativo da DPRF, olha só. O cara está fazendo o nosso curso da Polícia Federal Administrativa. O digital vai ser esse ano, com certeza. Entre setembro, outubro, com certeza sai o digital. Estão criando novas vagas para departamento da polícia rodoviária. O conteúdo deve ser exatamente o mesmo. A sequência de concursos lhe deixa competitivo, cara. Você tem que ficar antenado no mundo dos concursos, né? Ó, analista de comércio exterior, especialista de infraestrutura sênior e analista de infraestrutura. No total, 2.622 vagas. Então, ó, assista lá nos programas concurseiros, né? Vamos lá, eu quero compartilhar sucessos, né? Com as pessoas, ó, BASA 2013, né? Juliano Covalcantes, Donato. Professor, fui aprovado em 14º lugar no concurso do BASA 2013. Agradeço muito a você pelas suas aulas, pelos incentivos, mesmo que distantes. Professor, o seu método é altamente competitivo, sem comparação. Eu não sabia nada de conhecimento bancário até um mês antes da prova, quando conheci o LAC Concursos. De verdade, muito obrigado, muito obrigado. Eu não vou parar. No final do ano, já tem Polícia Federal. Correto, garoto? Abraço, Juliano Lopes, de Manaus, Amazônia. Amazônia, glória a Deus, né? Ele colocou o sinalzinho lá, né? Cara, eu vou falar pra vocês, ó. Um forte abraço, cara. Parabéns, né? Aqui, é o site, eu me preocupo muito com o projeto pedagógico. Eu me dedico muito ao projeto pedagógico. E nós estamos tendo aqui umas novidades que a gente vai apresentar, já no mês de setembro, fantásticas pra vocês. Fantásticas, tá? Fantásticas. Ó, pessoal de Manaus, um forte abraço. Conheço a cidade de vocês, já estive aí duas vezes, tá? É, aquele encontro do Rio Negro com o Solimões lá é fantástico. Água quentinha, água fria, né? Legal? Ó, parabéns, garoto. Nosso site é um site super especializado em carreiras bancárias. Falando nisso, quero dar um recado. Hoje também começa o nosso personal coach de carreiras bancárias. 100% focado no concurso da Caixa Econômica e 100% focado no concurso do Banco do Brasil. Banco do Brasil por quê? Porque nós estamos aguardando mais um concurso do Banco do Brasil para a região de São Paulo e a Caixa Econômica 2014 para os alunos que querem estudar com antecedência. Valeu, Juliano. Ah, aliás, cara, ó, esse concurso aqui do BASA aqui, somos campeões, cara. Campeões de quê? De aprovação. Tá? Banco de questões. Quero dar um recado pra vocês, cara. Banco de questões. Nós já temos mil questões cadastradas e mais de mil questões realizadas. Todo o nosso corpo docente está empenhado na produção de banco de questões. Até o dia 31 de agosto, ele está free. É só se cadastrar no site e você pode fazer quantas questões você desejar. Quantas questões você desejarem. Falou? Entenderam, gente? Quantas questões você desejarem. Tá. Por que eu estou falando isso? Isso ajuda vocês. Depois do dia 31, nós vamos ter que cobrar uma pequena assinatura do aluno. Tá certo? E a assinatura vai ser anual. E nós vamos nos comprometer aqui de fazer 500 novas questões todos os meses, né? Mais uma aqui, ó. Samara Comper, concurso do Banco do Brasil. Bom dia, professor do coração. Falei que voltaria para falar na minha colocação. Olha aí, né? Tá certo. Já li isso aqui lá no programa Concurseiros, né? Deixa eu contar a história dela, né? Samara, eu vou repetir aqui. Vou falar para você a história dela. Vou contar a história da Samara lá do Espírito Santo. Foi o seguinte. Ela estudava com a gente. Ela estudou, se preparou, cumpriu as metas, tá? E aí, ela foi fazer a prova, cara. Numa cidade que não era a cidade dela, era a próxima. 100 quilômetros. Carro novo, o carro pifou no meio do caminho, cara. E aí, ficou desesperada. E aí, ficou desesperada. Menestrada, PR, domingão. Passa um taxista, dá auxílio. Ela consegue chegar na prova, na hora certa, teve tranquilidade, fez a prova e passou. Ó, Deus existe, cara. Deus existe. Saiba disso. Ó, nossos protetores, nossos guias estão ali para nos ajudar. Bom dia, professor do coração. Falei que voltaria para falar. Minha colocação. Fiquei em 20º lugar para Linhares, Espírito Santo, com 51 acertos. Estou muito feliz pela região. As pessoas que conheço, que trabalham no Banco do Brasil, falaram que é uma posição muito boa e que provavelmente irei ser chamada logo. Glória a Deus. Sou de Santa Tereza, região serrana do Espírito Santo. E só para relembrar a minha história, por pouco, que não fiz a prova. Pois, minha cidade fica a mais ou menos 100 quilômetros de Linhares. E o carro que estávamos deu pane. Sendo que era um carro com menos de um ano de uso. Nunca imaginei que iria ficar na estrada. Mas, por uma bênção, passou alguém conhecido de táxi e ligou para minha tia que pediu para o táxi voltar e pegar a gente. Largamos o carro na BR mesmo e fomos. Depois, o taxista ainda voltou para entregar o carro para o guincho do seguro. Consegui chegar em um horário bom e fazer a minha prova tranquila. É uma bênção de Deus na minha vida. E, ainda por cima, se Deus quiser, esse será o meu primeiro emprego. Muito obrigado a toda a equipe do LAC. E obrigado também por suas aulas e dicas maravilhosas. Também pelo curso excelente. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Samara, nós te agradecemos. Samara, tá certo? Nós te agradecemos. Isso é o nosso propósito aqui do LAC Concursos. Gente, passar para vocês a mensagem de encerramento da semana. Do Personal Coach. Henry Forte. Sou fã desse cara. Agora, o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. Concurseiro, preste atenção. Você estudou para valer, cara. Não foi aprovado. O que significa? Lembre desse cara. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. E aí eu vou para a minha religião. Plano espiritual. Se você teve um sucesso que não estava previsto, cara, preste atenção. Teve sucesso que não estava previsto? É porque Deus está reservando algo muito especial para você. Ok? Tenha uma excelente semana. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto